Olha, se você for realmente o Albedu, eu, no meu futuro, acabei encontrando uma forma de te ajudar. E você nunca mais teve nenhum problema. Se quiser, eu posso te mostrar dessa forma. Aposto que não vai se arrepender. Ah, eu tô morrendo de medo! O que esses músculos poderiam fazer comigo? Obrigado.